é essa é mais legal mano e mais uma vez um abraço aí ao leon e aldezão meus parceiros galera se inscreve no meu segundo canal júnior manela com dois ls chegando a 2 milhões de inscritos todo mundo que gosta do gonz aí é goleiro eu vou sortear luva boa segue lá então galera se inscreve lá ativa o sininho e faz tudo lá júnior manela que eu já participei também de vários vídeos lá valeu é nóis bora comer marmitinha da panela queimada fala galera do júnior manela eu sou o juninho estamos começando mais um vídeo aqui então já se inscreve aí tem vídeo todos os dias às 19 horas e ó tô com o dente sujo eu já vou mostrar pra vocês porque mas antes eu vou dar moral para esse cara agora em gozo opa já tá na marmita fit minha que eu deixei queimar só que minha mãe tá trazendo porque agora começou sem erros até o super clássico vocês podem ver que tem um monte de coisa aqui sujo de pizza e tudo mais mas eu não comi nenhuma quem comeu foi eles porque eu tô fit 100% até o super clássico eu não vem aqui filma aí no seu store filma ali e salva que você vai postar pro cara filma aí filma aí se liga vem cá vem cá chega aí em tá gravando ó como fazer salvar a sua dieta aí o wilka fui em se inscreve lá no canal dele leandro coloca aqui o wilka fui eu vou gravando aqui o meu segundo canal brigado aí pela paz de amendoim que você mandou pro pra quem 11 mas eu tô roubando se liga galera se liga galera isso aqui salva dieta tá vendo faz o menino velho olha ali velho integral de dark cake ainda integral agora sei isso aqui é bastidor viu salvando a dieta bebê ó hum vai valeu mil 11 é nóis que se vê no canal dele eu gosto dele pra caramba valeu e agora já já minha mãe vai chegar aqui com as compras e eu vou mostrar pra vocês o que eu tô comendo e outra no vídeo de hoje deixa o seu like quem gosta que eu comece o vídeo assim com um vlog e faço um react do footparodias porque hoje tem o que sabe qual que é o react do footparodias hoje qual flamengo bicampeão da libertadores isso ai vai estourar então quantos likes tem que ter nesse vídeo no mínimo 100 mil no mínimo porque é uma ação flamenguista a gente tá impressionado galera eu estava conversando aqui vocês flamenguistas são tipo a maior torcida do mundo do brasil mesmo porque mano do mundo também né eu acho vocês são muito fera é tudo que a gente possa do flamengo dá muito engajamento então a torcida apoia bastante mesmo assim a gente fica impressionado vamos ver quantos likes vocês vão dar nesse vídeo né mais um react aí do flamengo demorou você é o que flamenguista desde pequeno e eu também a gente se vende fácil né rafinha tamo junto moleque rafinha vai gravar com nós algum dia no vosso canal vai te fazer a medalha da liberta ah vai sim estou falando então se inscreve aí galera no nosso canal então vamos lá vamos começar minha mãe vai demorar então já vou começar flamengo mano acabou de sair faz 28 minutos esse vídeo aqui vai ficar em primeiro em alta eu tenho certeza e ai vamos tentar fazer o do júnior manello entrar em alta eu acho que eu nunca entrei na história do youtube em alta sabia você vai entrar agora será? flamengo lógico mano isso ai é um negócio engraçado eu nunca vi eu nunca entrei em alta com esse canal e eu nunca vi o eu não lembro da primeira vez que eu entrei em alta do vosso canal vosso canal entra todo dia engraçado isso né fazer o que? vamos lá então vamos começar mano eu tenho certeza que vai ser maravilhosa essa paródia flamengo é bicampeão da liberta paródia do rolling in the deep a daddy rolling in the deep é essa? é massa então é legal mano e mais uma vez um abraço ai ao Leon e ao Desão meus parceiros o Leon tava comigo lá na liberta mano a gente ficou junto flamenguista roxo parabéns ai Leon pelo canal vocês sabem eu falei pra caramba eles falaram que eles acompanham aqui minhas paródias então mano um salve ai pra vocês vocês são fera demais é por isso que eu faço essa reação vai tá mas não tá pegando o celular ai né vai quem sonhava quem sonhava quem sonhava peraí eu tenho que falar sobre isso mano eu tenho que falar sobre isso eu já vou dar um pause aqui na parte que eu quero falar ai cara eu não entendi nada eu e você não ficou de cara na hora que começou a entrar um monte de Darth Vader eu não entendi nada velho alguém sabe o motivo disso? juro eu não entendi nada eu não entendi nada bom vamos curtir mano e outra coisa foi igual essa frase aqui quem sonhava com essa final foi uma final dos sonhos mano juro foi muito fera lá tipo toda apresentação antes tá no nível da Champions League agora tá no nível velho eu filmei da TV sabia? ó que legal é verdade isso deu um balde de água fria só dava river o primeiro inteiro é muito massa lá no parede é muito massa lá no parede que virada que virada que o Flamengo arrumou foi um trem de infartar tudo ahhh a parte do vídeo do que o Fred do vídeo do Fred mano quem não viu velho o Julio Cesar desmaia velho mano eu ri tanto desse vídeo galera vocês não tem noção eu ri muito mano a reação do Fred na hora que foi o Julio Cesar o Julio Cesar cai puxando ele assim ai vai ficar assim tipo assim que cara que que aconteceu mano e eu a galera falou que eu não era parecia que eu não era flamenguista e tal porque no segundo gol eu não comemorei tanto galera eu prometo pra vocês lá no Peru é feio o negócio mesmo eu acho que deve ter altitude não é possível porque o primeiro gol eu comemorei pra caramba e eu senti minha cabeça começar a explodir e tipo meu coração ficar acelerado ou o tom de A assim ficar escuro no segundo eu falei mano eu tava por dentro tipo quero explodir mas não explodir por causa disso eu fiquei morrendo de medo de ter um treco velho olha o Julio Cesar olha lá o prato desse é muito legal é muito legal é muito legal é achei que Eu acho que o Flamengo ganha do Liverpool. O Bruno é do Liverpool. Eu acho, mano, aquele bagaça no... Mata a doce no céu. Eu acho que o Bruno Henrique vai deitar no Van Dijk. Baga um sal, o Van Dijk. Mano, o Gabigol fez muito bem. Com duplo gol. Ex-la-Ferça, Flaebi. Ah, não tem, né, mano? Não dá. Fute paródia eu falo, mano. Esses caras são sensacionais. Parabéns aí. Vocês são muito feras, mano. Na moral, não tem como, velho. Amei mais uma paródia. Essa eu amei. Por causa do Flamengo. Por causa do que foi essa Liberta. É uma música legal também da Adele. Mano, na moral... Ah, foi muito fera. Foi uma final dos sonhos mesmo. Gabigol, monstro. Bruno Henrique, monstro. Arrascaeta, monstro. Gerson, monstro. Esse time aí é uma seleção. Na moral, posso falar a verdade? Pode colocar esse time como seleção. Tirar o Ilharão. Eu gosto do Ilharão. Mas coloco o Casemiro, né? Pra dar uma força na seleção. Ou o Fabinho, que os dois jogam muito. E... A dupla de zaga, eu acho que eu colocaria o Thiago Silva e o Marquinhos. Em vez de o Rodrigo Caio e o cara lá. Os dois estão jogando muito. Mas colocaria. O resto, pode deixar tudo. Fechou? Like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto lá. Sou Flamenguista. Hoje tem gol. Dois gols do Gabigol. E parabéns ao bicampeonato. Beijão. Falou. E tchau. Tchau.